E aí, pessoas lindas do Brasil e da Itália, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu tô toda arrumada, mas eu vou conversar com vocês e vou tirar tudo, porque eu tava fazendo umas fotos pra uma colaboração. Coloquei uma lente aqui, ó. Mas eu vou tirar tudo isso daqui, aí vocês vão ver toda a realidade, a verdade. E, gente, eu queria muito compartilhar uma coisa com vocês, né, pra começar a semana. Não vou começar contando uma coisa muito boa, porém, vou contar uma experiência. Desde quando eu criei o canal, eu sempre quis compartilhar as coisas que eu vivo aqui na Itália. E aí, depois, gente, eu dei uma parada, sabe? Mas por conta realmente de tempo, também um pouquinho de preguiça, entendeu? Não é que... Ai, peraí, gente, que eu tô com frio. Vou colocar aqui só o pijama em cima. Tava com esse vestido aqui, ó. Esse vestido aqui que eu paguei, sabe quanto? 4 euros, gente. E aí... E ele é longo, tá, gente? Deixa eu subir aqui na... Ó. Ele é assim, ó. Abaixo do joelho. E é isso. Vou pegar um vinho ali, porque a gente vai bater no papo e vou bebendo. E aí, pessoas? Peguei um vinhozinho ali no copo que eu já tinha bebido, tá? Então, se tiver com as marcas, tô nem me importando. Tá entendendo? Falando sobre o terremoto que teve aqui na nossa região. Gente, depois de 3 anos aqui vivendo, porque esses dias eu falei... Quando eu falo... Calma. É que eu raciocino rápido aí e começo a falar... Situação. Como que foi o meu primeiro terremoto vivido aqui nessa Itália? Bom, gente. Primeira coisa, eu vou tirar a lente aqui. Delícia. Delícia. Essa lente aqui, gente, é uma lente que eu ganhei numa colaboração. Quem não sabe, eu faço muitas colaborações com empresas lá no meu Instagram. Ok? E compartilho os produtos. Mas eu só pego, realmente, gente, produto que eu tô muito afim de ter, entendeu? E aí, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Quem quiser comprar. Que é dessa marca aqui, ó. Adore. 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 Eu peguei uma Crystal Green. Que é essa aqui, ó. Ok? Que palhaça. Gente, eu não consigo ser uma pessoa séria. Eu não consigo. Eu tento, sabe? Eu começo, tipo, toda chururubes. Aí, depois, eu vou lá e desisto. Eu começo a ser palhaçada. Quem assiste meus stories, tipo, quando eu tô com pique, sabe? Tipo, eu tô no ônibus. E tem dia... Peraí, gente. Sem espelho. Tem dia que eu tô meio deprê, entendeu? E aí, eu não tô muito afim de fazer muitos stories. Eu não tô muito afim de bater papo, sabe? Todo mundo fica assim, entendeu? Todo mundo. Gente, o terremoto que teve aqui foi de 5.7, tá? Só pra vocês entenderem. Aqui, era sempre muito baixinho. A gente não... Eu nem sentia, na verdade. Aí, nesse dia aí, ó. É nesse dia aqui, ó. Que aconteceu. Dormindo. Tranquila, linda, maravilhosa. Daqui a pouco eu sinto, gente. Eu já tava até sonhando, gente, com o meu pai. Porque meu pai, quem não sabe, meu pai foi assassinado quando eu tinha 14 anos, tá? Que foi pesado. Foi bem triste pra mim. E aí, eu tava sonhando com o meu pai. Só que o sonho também, gente, era horrível. Horrível. Peraí que eu vou pegar meu arquinho ali. E aí, gente, eu sonho horrível, sabe Tipo, que meu pai tava brigando, né Meu pai era encrenqueira, era uma pessoa bem encrenqueira Aí, meu pai tava brigando, discutindo na rua E eu tentando, sabe, tipo, falar Mano, para, pai, para Tipo, meu, o que que é isso, entendeu Aí começou Gente, a cama começou a chacoalhar Do amor, eu achei, eu falei Mas que cama é essa? Será que ele colocou alguma coisa nessa cama aqui? Gente, eu tô brincando, mas não foi brincadeira não Tá? Aí Ele, a cama começou a balançar Só que pra eu entender De que era realmente um terremoto Gente, eu demorei, né Demorei pra entender, porque pra mim Não é que isso tava acontecendo realmente, né No final das contas era Aí eu sentei, gente, na cama Aí eu falei, caceta, e agora? Gente, eu não sabia nem como agir, tá entendendo? Porque era o meu primeiro Sabe? Aí eu fui sentar na beira da cama, gente E ainda tava, tá tudo se balançando Mano, a casa, galera A cara Eu não desejo isso pra linha, vocês estão entendendo? A casa começou a balançar todinha, gente Aí eu só de calçola Vocês estão entendendo? De calçola Eu agora começo a dormir de calçola Com a minha calça do lado da cama, entendeu Porque se esse negócio acontece de novo Eu já coloco a primeira roupa que tá ali E saio de dentro de casa Porque eu fui pra quando eu cheguei na porta Que demorou alguns minutos, hein Só pra vocês terem uma ideia Quando eu cheguei na porta Aí Meio que parou Aí eu fiquei sentada ali no sofazinho Da cozinha, né Eu falei, vou ficar aqui sentadinha Aqui na cozinha Porque se rolar, eu corro Aí o que eu fiz? Liguei pra minha sogra Ok? Mas peraí que eu vou pegar um negocinho Caraca, a gente sentiu onde eu não devia Liguei pra minha sogra, sabe Aí liguei pra minha sogra Isso era umas sete Sete e pouco da manhã Porque aconteceu às sete E sete da manhã Ela falou que foi muito forte Porque eu vivo a cavulha Né Aqui na Itália E minha sogra vive a católica Na verdade são quinto minutos de carro A diferença Só que ela vive muito pertinho do mar, né E aí ela falando que A cama dançava Dançava Dentro de casa E eles moram em apartamento Mas é tipo Vários andares, sabe E ela disse que não tinha nem como Como sair Teve que ficar ali dentro mesmo Esperando passar Depois que passou Ela Ela também pensou em ligar pra mim Porque, gente Eu sou muito cagona Pra essas coisas, sabe Eu já fiquei pensando Oh meu Deus do céu Eu vou morrer Meu marido no trabalho Depois meu marido já me mandou Uma mensagem No celular Tá tudo bem E eu, né Lógico Morri de medo Eu falei Meu Deus do céu Será que meu marido tá bem? E tá tendo todo dia Terremoto todo dia Mas é tipo Coisa de E ainda falei pro marido Mas tem vezes que parece que a gente sente Tipo vertigem, sabe Que é como se você tivesse um pouquinho Um pouquinho assim Não sei explicar pra vocês, entendeu Tipo Como se você tivesse um pouco Perdendo o equilíbrio Do corpo É isso E aí Eu falei Caraca, mano Não é possível Mas é todo dia Dois pontos Alguma coisa, sabe Que é É muito É pouco Pro que deu de 5.7 Mas, gente Pra quem quer viver aqui fora É vivendo emoções, sabe Eu sou muito sincera É vivendo emoções Em três anos Eu não pensava que eu fosse Fosse Presenciar Vivenciar Uma coisa dessa Gente, é horrível Olha É Eu falo que a Itália Realmente Pra mim É tipo uma caixinha de surpresa Entendeu A gente vive Cada dia a gente vive uma coisa nova Cada dia a gente aprende alguma coisa E é isso Tá E eu queria muito compartilhar Essa minha experiência com vocês Aí eu pergunto Pra quem vive fora No exterior Já vivenciou isso E como que foi pra você Foi Você ficou traumatizada Porque eu fiquei traumatizada, tá Eu fiquei traumatizada Na questão de que Eu durmo agora Com as minhas coisas ali do lado Eu tenho um sapato lá na porta Eu deixo minha bolsa Com meus documentos E a carteira A carta de crédito Tudo também Muito próximo Porque se acontecer de novo Gente, eu pego E escapo Entendeu Vou até de pijama Falei pro meu marido Se eu tiver de pijama Meu filho Eu deixo agora Só uma blusa Pego a blusa Pá Tô lá fora Não penso duas vezes Entendeu E é isso Tirei a maquiagem Deu pra perceber Que agora eu sou uma outra pessoa Gente É isso Entendeu É verdade A gente tem que viver de verdade Entendeu Cara cagada Mas É a minha cara E a gente se ama Quer ficar bonita Passa uma maquiagem Meu amor Também se sente bonita assim Se joga Entendeu É isso Gente Agora eu vou ali Porque eu vou fazer Um Telo de porco Porque a gente come porco A gente come Eu A gente come Tá É No forno Com batata E um bolo Porque meu marido Tá me cobrando Há uma semana Gente Mas a minha preguiça É muito maior Do que a minha pessoa Entendeu Agora um ótimo dia Pra vocês Fiquem com Deus Vou tirar aqui essa roupinha Colocar uma pijaminha E Até quinta-feira Beleza Fui